Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho do Canal Encarada, se você ainda não conhece o Canal Encarada já clica no botão vermelho aqui embaixo para se inscrever e receber os nossos vídeos com informação e bom humor. E esse vídeo é para fechar a conta desse UFC Rio, você que acompanhou o Canal Encarada durante toda a semana a gente fez vlog, fez entrevista, mostrou os bastidores para vocês e a gente encerra esse UFC Rio que teve a despedida de Vitor Belfort, nocaute de Beoto Machida, vitória do Guestano contra o Jacaré e a Amanda na luta principal, a Amanda Nunes defendendo o título contra a Raquel Pennington a gente fecha a conta desse UFC Rio, mostrando a declaração de alguns lutadores na coletiva de imprensa. Se liga só! Foi surreal, já começou ontem, estou repetindo isso, porque aquela pesagem foi perfeita. Sair da pesagem com a confiança lá em cima. Eu já estava bem, ainda quando eu, na pesagem, foi assim, surreal o Brasil. E ser a primeira a defender o cinturão no Brasil também, depois de tudo que vem acontecendo em minha vida ser a primeira brasileira a assinar, ser a primeira brasileira a lutar no Brasil, a estrear no Brasil e agora a defender, então eu estou coletando histórias e isso me deixa muito feliz, gratificante que todo o meu trabalho está sendo recompensado agora. Estou vivendo o meu sonho. Eu nem sei explicar, é um trabalho mental mesmo que eu tenho, que me ajudou bastante. Mas, sabe quando você tem coisas que você não consegue explicar para as pessoas, só mesmo vivendo? Então, esse foi o momento, entendeu? Eu tive que ter uma sintonia muito grande comigo mesmo, para poder passar por tudo isso, né? Então, que é como uma luta difícil, realmente. A amizade que a gente tem pesou um pouquinho para mim. Fiquei triste, né, em olhar a Roque no final da luta e ver o rosto dela daquele jeito, né? Mas, iris ou iris. Tinha que fazer realmente o que era para ser feito e sair com o meu cinturão, que era o mais importante, né? Mas, espero que ela fique bem já. E eu queria tomar cerveja com ela, mas, felizmente, para a próxima. Assim, depois dessa vitória, eu quero voltar, ver minha família, dar um tempo. Eu já tenho um tempo que eu não passo, assim, com minha família mesmo. Minha avó tá doente, entendeu? Eu quero ficar bem próxima agora. Eu passei esse tempo todo, né, longe da minha família. E esse é o momento que eu posso tirar um tempinho para ficar pertinho, né? Sou muito, muito próxima da minha família. Eu tive que ficar tantos anos sem estar perto, né? Então, tudo por causa de um sonho. E agora, conquistado, e eu posso dar esse tempo. Eu vou passar o tempo com minha família, depois eu vou voltar para a América e aí sentar com meus coaches, né? Porque eu não decido nada sozinho. Eu não posso te dar uma posição aqui agora, porque eu e meus coaches, nós trabalhamos muito juntos, né? É por isso que está dando muito certo essa união. Então, eu vou sentar, conversar com meu empresário, né, Dan Lambert, e ver o que é melhor para a minha carreira daqui para frente. Mas, vamos ver. Vamos ver. Eu acho que seria um aumento interessante, com certeza. E tinha tudo para acontecer antes. Mas, não sei o que aconteceu. E eu sou campeã do meu peso, né? E minha categoria está andando agora. Então, vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Estou muito ansiosa para o meu futuro. Sim, a categoria, com certeza, é a próxima, né? E eu vou estar muito bem preparada. Mas, agora, como eu falei, eu vou dar um tempinho, vou ficar um pouco com minha família, aproveitar um pouco. Eu acho que eu mereço, né? Porque eu... Já tem um tempão que eu não fico, um tempo com minha família. Mas, com certeza, eu acho que o que o UFC... O que o UFC falar aí, eu vou discutir com meus coaches e ver o que é melhor. Tanto o 135 quanto o 145, eu estou muito bem confortável. E, assim... Mas, é como eu falei, eu tenho tempo que voltar, sentar com meus coaches e ver o que é que realmente é melhor para mim, para minha carreira. E daí, eu tenho novidade para vocês já. Já, já. Ah, eu treinei bastante queda, porque minha última luta, eu não... Na verdade, minha última luta, minha estreia, quando eu realmente ataquei a queda e entrei na queda, que foi no último round, eu consegui derrubar. Mas, muitas pessoas estavam criticando, falando que meu wrestling não estava boa, eu não estava conseguindo quedar. Eu queria trabalhar muito isso. Então, eu achei que essa luta, eu ia conseguir uma queda. Mas, a gente... Eu estava treinando com o Juan Gomes, lá na Califórnia. E ele estava falando sobre isso na minha mão direita. Para jogar, para jogar. E, acho que o mais importante que deu tudo certo nessa luta foi de eu não entrar lá com 100%. De eu ficar mexendo cabeça, ficar olhando. E, foi uma coisa que a gente treinou bastante nesse campo, nessas últimas semanas. Foi de não sair 100% nos primeiros rounds, nos primeiros minutos. E vai com o tempo que ia encaixar. Então, quando vi que o soco acertou, eu fiquei, caraca, muito feliz. Eu acho que foi experiência de ser competidora. Sempre, sempre a minha vida inteira no jiu-jitsu, sempre teve pessoas cobrando muita coisa de mim. Porque meu pai era lenda do esporte. Sempre, ah, filha do Megaton, ela tem que ser bom de jiu-jitsu, tem que ser bom de jiu-jitsu. Então, sempre teve pessoas me cobrando. Mas, antes disso, eu realmente senti um pouco, tipo, ah, mesmo se eu ganhar, pessoas vão falar que foi por causa do peso, que eu peso mais. Mas, assim, eu não pensei muito. A única coisa que eu pensei, foi, poxa, eu vou lá, faz o meu trabalho. E, realmente, eu acho que o que mais ajudou tudo foi o fato de eu estar aqui no Brasil. Eu acho que se eu tivesse lutado em Vegas ou outro lugar, eu ia ter sentido um pouco mais. Mas, eu sabia que lutando aqui no Brasil, representando o Brasil, eu sei como os brasileiros apoiam os atletas deles, de qualquer coisa, entendeu? Independente de qualquer coisa, eu sabia que, poxa, não, esse é o lugar que, se alguma coisa aconteceu, era bom ter acontecido aqui. Porque eu sei que todo mundo vai me apoiar de qualquer jeito. Então, acho que é o fato de eu estar lutando aqui no Brasil que me deu a motivação que eu precisava. Sim, eu quero. Meu empresário falou que o OBSER talvez vai querer que eu subi. Eu acredito que não, pelo que eu... O mesmo dia, sexta-feira, eles já me ligaram, já falaram, ó, a gente tem um instituto aqui em Vegas e a gente vai investir, entendeu? Então, a gente quer você aqui, a gente vai trabalhar com você. Então, eu já falei com eles, tá bom, eu vou trabalhar com vocês. E, poxa, eu não posso passar essa oportunidade de receber essa ajuda de uma organização tão grande que vai me ajudar a bater esse peso. Mas já me falaram que, mesmo sem luta, vão ficar, tipo, daqui a dois meses, ó, você tem que bater 52, sabe? Mesmo sem luta, vão ficar em cima. Mas isso que eu preciso, entendeu? Por isso, eu... Não é que não é importante pra mim, é muito importante, mas eu acredito no que eles estão me oferecendo. Eu vou pegar essa ajuda deles. É, pra mim foi muito tranquilo. Antes da luta, eu senti bem, eu tava relaxada, queria tá lá. Eu vi meu pai no hotel, ele foi pro evento sozinho com a minha amiga. É, eu queria ter... Não queria ter visto antes, mas eu queria ter visto a cara dele quando eu ganhei, entendeu? Eu não consegui ver, mas depois eu vi na televisão ele gritando. Eu fiquei muito feliz. É, mas... Eu sou muito competitiva, eu faço isso a minha vida inteira. Então, na hora que eu entrei no octógrafo, no octógrafo, não, eu acho que fala. É, eu... Minha cabeça era lá na luta. E a parte do peso é realmente a única coisa, assim, pelo menos tudo que o meu esposo tá falando, isso é passado. É verdade, é isso. Já foi, não posso fazer nada com isso. Lógico que é uma vergonha pra mim, não quero não bater peso. É... Mas o que que eu posso fazer? É, vai lá, lutar, ela aceitou a luta. Vai lá, faz o meu melhor e não deixar isso acontecer de novo. É isso que eu vou fazer. Então é isso, galera. Assim, a gente fecha a conta desse UFC Rio. Inscrevam-se no canal Encarada, largam o like também pra dar aquela moral pra esse vídeo. E comentem vocês o que que vocês acharam desse evento, o que vocês acharam dos lutadores que se apresentaram nesse evento e do futuro deles. Inscrevam-se, comentem e largam o like. Hey! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?